Salve, nação Tricolor! Jogo aqui. Tudo bem? Espero que sim. A gente vai falar um pouco aqui de senhor Daniel Alves, né? O tantão olímpico, aí o tantão do caralho. A aeromoça olímpica. Vamos mostrar como se o São Paulo se saiu sem ele, né? No período que ele esteve lá na pandemia, período que ele esteve machucado. E como o São Paulo se saiu em mata-matas com esse cidadão. Tá? Que pra mim tá fazendo hora extra no São Paulo. Falar um pouquinho também do contrato vazado do patrocínio Master do São Paulo. Tá? Vazou aí. Coisa que não tem necessidade nenhuma vazar, né? Ah, mas estão mentindo. Tá certo, tá errado. Você passar algo errado pro torcedor. Mas tem informação que não pode vazar do clube. Um exemplo aqui que eu falo sempre aqui é nomes que o São Paulo tá procurando no mercado pra contratar, né? Essas informações estão sempre vazando de dentro do São Paulo também. Né? Estão sempre vazando. Isso acaba atrapalhando a instituição, atrapalhando o clube a contratar, né? É, coisas inexplicáveis aí que acontecem no São Paulo Futebol Clube há alguns anos, né? Galera, vou deixar fixado aí no primeiro comentário do vídeo o link da parceira 1xbet, mais do código promocional que está aparecendo aqui embaixo, tá? Se for fazer a sua primeira aposta, utilize esse código para dobrar o valor do seu depósito e das suas apostas, tá? O 1xbet, parceira de Liverpool, Chelsea e Barcelona. Primeiro comentário fixado. Bom, vamos lá, galera. É um videozinho aqui bem diferentinho pra vocês, tá? Um videozinho bem diferentinho. Falando aí, né? Vamos dedicar um vídeo quase inteiro aí do senhor tentando o caralho, né? A nossa era almoço olímpica aí que pra mim aí é tudo que a gente viu ocorrer nesse jogo contra o Palmeiras aí. A mudança de esquema tático, tá? A mudança de postura de campo pra mim foi por conta da chegada desse cara, tá? O Crespo ficou com medo de escalar dois laterais que teoricamente não marcam. Meu, Daniel, vocês viram aí, né? O Wesley do Palmeiras humilhou ele os dois jogos, né? Dudu caiu do lado dele também. Todo mundo caiu do lado dele, pintou e bordou lá. Tá? Mas primeiramente eu falar essa questão aí do contrato de patrocínio do São Paulo que vazou aí, né? Primeiramente falaram algo em torno de 27, parece, né? 28 milhões, quase chegando uns 30 aí. Aí vazou o contrato aí esses dias aí na imprensa. Aí que o contrato foi de 24 milhões, né? Eu acho bons números aí comparados logicamente aos números que o São Paulo estava fechando nos últimos anos, né? Mas também, sei lá, cara, eu não vejo necessidade de mentir para o torcedor, tá? E também não vejo necessidade de se repassar essas coisas aí para a mídia esportiva, tá? Ainda mais esse momento aqui que o torcedor já está puto da vida, né? Com a eliminação da Libertadores, ainda mais essa aí na cabeça do torcedor. Enfim, né? Mas eu ainda vejo que o contrato, o Master do São Paulo foi fechado aí por bons números, tá? Se comparado aos últimos patrocínios Masters do São Paulo, né? Inclusive o do Banco Inter aí. Mas esse tipo de informação não pode vazar do São Paulo, principalmente quando o São Paulo está no mercado, né? Atrás de jogador A, B. Aí eu acho que prejudica mais ainda, né? Prejudica o clube fechar com o jogador. Porque logicamente, se a imprensa começa, se alguém repassa esse tipo de informação para um ou outro jornalista esportivo, isso vai acabar aí chamando a atenção. O jornalista vai contar no seu blog, na TV aberta, no seu próprio canal do YouTube, vai atrapalhar a negociação, porque um rival aqui, outro ali, vai ver que o São Paulo está atrás. E mesmo que não tenha a intenção de contratar o jogador, pode querer atrapalhar o São Paulo para inflacionar, né? Contratação A, B, etc e tal, né? Mas é o tipo de informação aí que não pode vazar de dentro do clube. Tá bom? Mas o tema aqui que eu quero focar é o tantã do caralho, nossa era o moço olímpica. Vamos lá. Para os torcedores, a gente tem dúvida se vale a pena o custo-benefício dele, tá? Vamos lá. Maior salário do clube, né? Um milhão e meio, etc e tal. Ah, João, o São Paulo não paga. O São Paulo paga. O São Paulo tem atraso do ano passado com ele, da outra gestão, né? Mas até onde eu sei, o salário dele de lá para cá está sendo pago mensalmente, né? Tem aqueles diesel, uns falam que é 11 milhões, outros 10, né? Aquilo está atrasado, né? Mas de lá para cá não atrasou mais nada, tá? Alguém conhece algum clube europeu no qual o salário mais alto do elenco é um lateral direito? Eu não conheço. Clube nenhum no mundo que o maior salário do seu elenco é um lateral. Sempre é um atacante ou meia, né? Um exemplo era o Messi no Barcelona, etc e tal. É, PSG, Neymar, Mbappé, Bayern de Munique, Lewandowski. Só aqui no São Paulo o maior salário é de um lateral, rapaz. Um lateral que não decide nada, né? Que já está no seu fim de carreira, que vira as costas para o clube quando o clube mais precisava dele. E... que falou mal do clube publicamente lá no Japão. aí chega aqui com a maior cara de pau, onde um corajoso jornalista, né? Deu uma enquadrada nele e ele se faz desentendido, né? Que a declaração dele não foi para... não foi malfinetada no São Paulo, etc e tal. Mas vamos lá, vamos para o dentro de campo, né? Fora de campo a gente sabe que ele só envergonha o torcedor, né? Envergonhou a instituição do Japão cobrando o clube publicamente, né? Falando que ele colocou o São Paulo no cenário mundial. Esse cara é uma piada de falar uma merda dessa, né? Quem é ele para botar o São Paulo no cenário mundial, cara? Na Europa estão se cagando para ele. Ninguém quer ele lá. Se quisesse, ele não tinha nem voltado para o Brasil. Ninguém queria dar um contrato para ele que o São Paulo deu de anos aí. Mas na cabeça dele ele é o maioral, né? Na cabeça dele, ele é o maior do mundo. Ele é maior para o São Paulo, ele é maior para o futebol brasileiro, ele é o maior jogador brasileiro da história. Ele deve se colocar até acima do Pelé, né? Não duvido nada. Porque ele tem 42 títulos na carreira. Mais uma vez, não foi protagonista nenhum desses títulos. Né? Mas enfim, voltando ao foco aí. Vale a pena o custo-benefício desse cara no São Paulo? Vamos lá. Qual foi os melhores momentos do São Paulo na temporada? O título paulista, correto? Campeão paulista aqui contra o Palmeiras no Morumbi. São Paulo que na época estava bem escalado. Não, né, Crespo? Na final do Paulista o São Paulo estava bem escalado. Não tinha essa draga de se tentando nojento. Aí saíram o moço olímpico. Você escalou o time direito e ganhamos do Palmeiras. Né? E fomos melhores que o Palmeiras nos dois jogos do Paulista. Não. Não estava em campo. São Paulo ganhou do Palmeiras e foi campeão. Inclusive, ele falando no Japão naquela entrevista, deu a entender, né, que graças a ele o São Paulo saiu da fila. Tá? Eu tenho até informação, né, mas eu prefiro verificar direito pra trazer informação. Aqui tem jogador que não gostou dessa declaração do Daniel Alves lá. Né? Que graças a ele o São Paulo saiu da fila. e etc e tal. Né? Mas não veio o caso aqui, né? Eu acho que não é o caso. Inclusive, dizem que Benítez e Reinaldo são dois jogadores que não gostaram desse tipo de declaração. Né? Dois que estão fora do time hoje, né? Estranho. Mas, enfim, não veio o caso. Né? Se a gente tiver outra informação aí, é... informação, assim, que dá pra gente vir aqui publicamente falar, né? Com segurança, aí a gente vem e traz. Tá? Mas não é o caso de hoje. Então, deixa pra lá isso daí. É... Campo de São Paulo, campeão paulista, assim, esse cara, né? Aí ele vai pra Olimpíada lá, né? O vovô olímpico lá, a moça olímpica, jogar no meio da molecada de 20 anos lá, ele 40. O São Paulo aqui estava numa situação difícil contra o Racing. Conseguiu reverter a situação contra o Racing lá na Argentina, sem esse nojento em campo. Copa do Brasil começou a matar mato, São Paulo pegou uma grande equipe, né? Apesar do Vasco não estar bem, uma grande equipe de futebol brasileiro, São Paulo classifica sem ele. E todos os melhores jogos do São Paulo que eu vi no ano foi sem a presença desse cara na equipe. Né? E outra coisa também. Fora isso, dentro de campo ele não vem rendendo. O cara, pelo amor de Deus, o cara recua. Os cruzamentos dele para a área, seja escanteio ou falta, na lateral do campo, ele recua para o goleiro. Vocês viram essa final contra o Palmeiras aí. Todos os cruzamentos dele, né? Saiu até as estatísticas aí. Todos os sete cruzamentos dele no jogo, ele errou o sete. Dos sete cruzamentos, ele errou o sete. Ele recuou para o goleiro do Palmeiras. Isso foi praticamente um recuo. Vale a pena esse custo-benefício? Lembrando que o Hulk, que decide jogo para o Atlético Mineiro, fez gol no River, está decidindo quase todos os jogos do Atlético, ganha menos o senhor Daniel Alves. Mais uma vez, aqui sendo repetitivo para o torcedor que acha que vale a pena o Daniel Alves no elenco. Vale a pena o custo-benefício? Com esse salário que o São Paulo paga para o senhor Daniel Alves, poderia pagar um... Hoje não, porque já estão no Atlético. Um Hulk. Poderia ter trazido um Diego Costa para o Atlético e tenho certeza que vai arrebentar lá no Atlético também. Diálogo, o Diego Costa ainda, pelo que a gente levantou, ele vai ganhar menos que o Hulk ainda, menos que um milhão e duzentos. Ou seja, menos que o Tantan do caralho. Vale a pena o custo-benefício do Daniel Alves? E outra coisa, agora que o São Paulo está fora da Libertadores, a gente vai ter ainda as quartas de finais contra o Fortaleza, o primeiro jogo, depois vai ter uma parada, tem um jogo aí no final de semana contra o Sport. São Paulo vai ter uma pausa de 14 dias sem jogar. Aí vai ser o momento para mim para chamar esse cara para conversar e rescindir o contrato dele. 14 dias, aí você trabalha a cabeça dos jogadores do elenco, explica por que rescindiu com o Daniel Alves, mas para mim vai ser o momento ideal que vai aparecer aí para a rescisão. Esses 14 dias aí, rescindir o contrato desse cara e desapareça, suma daqui. Enfim, esse cara, para mim, foi a maior decepção que eu vi no São Paulo Futebol Clube. Se falando de jogador, de contratação, foi a pior, foi a maior decepção que eu tive como torcedor de São Paulo foi esse cara vir para o São Paulo. Se acha, ele se acha o rei, se acha maior para o clube, maior para o futebol brasileiro, mas na verdade não passa de um meia boca que para mim já está aposentado aí. Só o São Paulo que não vê isso. E o senhor Tite e o senhor Giardini. Na Europa já notaram isso porque por isso que não quiseram ficar com ele lá. Então, torcedor, é o seguinte, você é favorável à continuidade do batuqueiro? Deixa aí nos comentários o porquê. Explica-me aí o porquê você ainda é favorável à permanência desse batuqueiro. Você é contra? Se é que ele fora do São Paulo, também deixa nos comentários para a gente aí. Beleza? É muito importante saber a opinião do torcedor, mas pelo que eu vejo nas redes sociais a maioria aí não aguenta mas não suporta mais esse tantanojeito, né? Então é isso aí. Tamo junto é nós. Salve, salve o Tricolor Paulista. Forte abraço.